Eloni, iniciando os trabalhos hoje novamente, a gente vai até sábado trabalhando intensivamente e já no domingo já tem uma final, queria saber como é que você, que já é da casa, é meu jogador experiente, já passou por diversas situações no Sampaio Correia, agora mais um ano por ano, que é o ano final, como é que você recebe essa galera nova que está chegando para mostrar a importância desse jogo, praticamente a gente joga todas as nossas fichas também nesse jogo porque financeiramente é importante demais, é esse jogo que o Sampaio Correia, passando desse e também passando do dia 14. Depois de tudo o que aconteceu no ano de 2023, um novo ciclo que se inicia, tempo de preparação foi curto, mendou já a competição em cima da outra, infelizmente a gente teve que jogar pré-Nordeste, mas tenho certeza que os jogadores que estão chegando agora que vão chegar com fome de vestir essa camisa, o mais importante desse ano é que a gente consiga montar um time, uma equipe bem competitiva, temos competições importantes e logo no início, na largada, já temos um jogo importantíssimo, que vale praticamente não só financeiramente, mas também para o calendário do início do ano, que é pré-Nordeste, então foco total, a gente tem um jogo que é uma final dentro de casa e temos uma semana agora para nos preparar melhor, depois do recesso de ano novo, para que a gente consiga fazer uma grande partida, a gente sabe que nesse primeiro momento talvez possa faltar um pouco de entrosamento pelos atletas que vieram, mas eu tenho certeza que no decorrer da semana vamos tentar o mais rápido possível conseguir esse entrosamento para que a gente consiga fazer uma grande partida, não podemos pensar em outro resultado para não ser a vitória. Vamos cobrar aqui, dia a dia, para que esse jogo aí a gente consiga logo dar um grande passo. Tá certo, também a gente teve um amistoso recente contra uma equipe que vai jogar na competição Maranhense, campeonato Maranhense, e lá veio para a gente ter um pouquinho de parâmetro que o professor Thiago Gomes quer, você participou da primeira parte do jogo treino contra a equipe do Chapadinho, eu queria que você fizesse uma avaliação de como é que foi esse jogo treino e também que você falasse com a conversa que vocês estão tendo com o professor Thiago Gomes. O professor chegou, a filosofia dele é nova, inovadora, a gente está aberto à nova filosofia de trabalho, fizemos uma boa movimentação dentro do que ele pediu, a gente conseguiu fazer boa parte do jogo treino, foi importante, a equipe do Chapadinho também deu bastante dificuldade para nós, uma equipe bastante competitiva e ele também pode sentir o que espera pela frente, o campeonato Maranhense, é uma competição que as equipes praticamente competem muito do início ao fim e conseguimos nesse primeiro momento aí deixar uma boa impressão, acho que é sempre bom vencer, vencemos e damos a largada, acho que foi o último amistoso, temos uma semana decisiva pela frente, o professor Thiago tem conversado bastante com a gente sobre situações onde cada atleta se sente à vontade para jogar, então isso tem sido importante na adaptação também, porque nesse primeiro momento é mais a conversa, acertar algumas situações que ele quer que a gente faça durante o jogo, para que na nossa estreia realmente quando estiver valendo os três pontos a gente esteja perto dos 100%, porque a gente sabe que é início de temporada, mas a gente quer estar o mais perto possível para que a gente consiga vencer. Obrigado.